Galera, hoje eu tô aqui com um novo jogo e tô com a minha filha Elize também A gente vai mostrar um novo jogo de Pokémon Na verdade, ele é um pouco antigo, ele surgiu em 2014 É o Pokémon Omega Ruby pra Nintendo 3DS Eu tô aqui com o emulador de Nintendo 3DS, o aplicativo Citra Fala, minha filha, com o povo Eu gosto muito de Pokémon, meu Meu Pokémon é... é... meu Pokémon favorito é o Sogaleu Um Pokémon Andalho Isso aí, vamos ver aqui, ó O Omega Ruby é um Pokémon um pouquinho mais antigo Opa, fechou Não pode fechar não, hein? Pai, o que é o Omega Ruby? Um Pokémon? Tipo, Sogaleu, porque eu não sei se você não... Aliás, eu não sei Minha comida favorita é o espaguete Muito bem, Elize Ó, esse emulador, esse ROM, tá em português, tá bom, galera? Vocês conseguem achar aí na internet Vamos emular aqui pra testar o jogo A gente vai jogar em português Eu tive um problema aqui na gravação porque ele roda de pé Então vamos apertar aqui Ó, vou começar a jogar Tudo que eu quero que vá pra frente é o A O que eu quero que volte pra trás é o B, minha filha Ó, apertei o A Vamos ver se vai começar a história Ah lá, começando a história Não é pra jogar isso? É pra jogar Tá rodando mais ou menos até um Galaxy Note Um jogo que dá pra ver, né? Um jogo que dá pra ver, né? Isso A gente vê um lápis Esse é o rapazinho, né? Ele é o irmão da... É o irmão, não É amigo da May, né? Vou apertar o A de novo Beleza É a introdução do jogo Agora fica um pouquinho alto Vou abaixar um pouquinho Traduzido pelos Zambrakas Boa, galera Ó, aperta o Start Quem é ele? Vou apertar o Start É o Groundal Groundal? É um Pokémon lendário Papai De magma Eu não conheço ele É, nós vamos conhecer nessa história nova É a verdade velha É, pra você, irmão Olha lá Professor falando Olá, desculpe-me por ter feito e esperar Eu te dou as boas vindas ao fabuloso mundo dos Pokémon Me chamo Birch Professor Birch Ou Birch Se todo mundo me chama de Professor Pokémon Ele tá mostrando o que é um Pokémon pra gente Isso é um Merry, né? É, eu acho que é Eles recriaram o jogo Esse jogo era de 2003 Nossa E era bem antigo Agora tá com o gráfico 3D Tá chique Tá falando que os humanos e Pokémon vivem juntos Olha lá A ver essa palavra Esse Pokémon que a gente vai encontrar pela frente Eu joguei esse jogo, galera, em 2006, velho 11 anos antes da Elis nascer Ele já tá com 5 anos Joguei a versão Ruby Agora esse é o Omega Ruby O criado Eu vou apertar pra passar a história Senão não começa nunca Vou apertar o Start Start pra terminar Tem que esperar o homem apresentar Ele deu aquela valorizada Você é menino ou menina? Eu sou menino Tá? Eu vou jogar com menina Tá bom? E essa é a May Lembra da May? Você chegou a ver ela no desenho? Não Acho que não, né? Olha lá Como você se chama? Agora, digitar aqui Conhecer o modo barogador O modo barogador O áudio tá travando o cadinho Tô digitando meu nome Tô escrevendo No caso, o nome do jogo Agora, digitar É porque eu começo com Tê É o meu nome Eu começo com Tê de Tiago O nome do jogo Eu vou analisar Tá pronto Sou Lord Zog Vamos lá Então você é Lord Zog? Sou eu Olha Olha a carinha do boneco Acabamos de nos mudar pra Vila Raiz Eu sou novo na Vila Vamos sair pra uma aventura Pokémon Sem Wesh Sem Wesh Sem Wesh É nóis E a gente vai encontrar o Acha May No meio do caminho Era lindo de aventura Ele tava no caminhão de mudança Entendi Era em meu laboratório O Wesh tava no caminhão de mudança Isso não é Wesh Esse foi um outro menininho Olha o jeito de sair É bem diferente A câmera Vamos ver se Em 3D o game, velho? 3D Ó Os caras vêm conversar Vou falar a palavra que eu entendo? Já chegamos, fofura É a mãe dele Deve ser cansativo viajar no caminhão Essa é a Vila Raiz Raiz Você gostou? É pitoresco, meu louco Então vamos lá Vamos pra casa, olha Entra na casa, boneco Entrou Ó, tem um machoque Fazendo mudança ali Dois machoques Dois machoques Ela não é aconchegante A nova casa, é? Porque é um monte de serviço de mudança Faz todo o trabalho duro Eu recuo no lixo Ele faz um Pai, eu quero o seu gão Eu sei, bamba Ah lá Você consegue controlar o boneco? Controla ele O que eu tenho que fazer? Você tem que ficar apertando o ar aqui Pra passar o que a mulher tá falando ali Ela falou pra você subir no seu quarto E aperta o ar de novo Olha lá E cola Aí ele mostra um mapa aqui na tela de baixo Quem não sabe, o 3DS tem duas telas É de cima do jogo e é de baixo auxiliar Usa aqui, ó Esse controle Você vai lá pra cima Sobe lá no quarto Desvia da mãe Desvia da mãe Desvia que nem ela Isso E agora você sobe Muito bem Agora tem uma televisão de tela plana Aí você vai ali pro relógio Aqui, ó Tem esse relógio na parede Perto lá Isso, tem que estar virado pra ele, tá? Pra cima Isso, aperta lá O relógio tá parado É melhor eu colocar a hora Aperta lá de novo Coloquei a hora? Ele tapou na hora Agora o relógio marca 7 É a hora do sistema Que loucura Gostou do seu novo quarto? Agora desolgo Agora tá tudo em ordem Aperta o A Vai mais de U-B-Y-X Depois eu vou descobrir Como é que é a porta Enquanto é só o A Vai lá Sapeco A Ela tá falando lá Aqui Das ajudas e tal Ela fala pra você Organizar a sua mesa Vem aqui na direção Da cadeira E aperta o A Cadê? Caralho, já sentou Aperta o A Não fez nada? Aperta aí Então, não aconteceu nada No jogo, né? Vamos ver Ah, é sensível ao toque Essa parte de baixo A parte de itens Tá vazio A parte das insígnias Não tem nenhuma A gente tem que ir lá Enfrentar os líderes De ginásio Salvar a partida Sim A gente salvou É, provavelmente Eu não preciso passar Nessa história Eu acho que aqui Nesse pedaço Olha só A do que eu trelo Vai ficar certinho também Olha, Lord Zog Vem, vem rápido Vamos lá ver Aliás, a mãe Tá assistindo televisão O ginásio de Peltenburg Venha ver Se seu pai aparece É o pai do menininho O pai do menininho É líder de ginásio Olha A gente vai enfrentar O nosso pai Pra ganhar uma insígnia Isso não é incrível? É, mas É Olha, um dos amigos Mora ali do lado Você deveria visitá-lo E se apresentar, fofura Sim, mamãe Ela chama o filho dela, fofura Esse boneco O boneco no meio devagar Eu acho que tem como você Andar mais rápido Nossa senhora Você vai nesse coragem Aí Ó Meu Deus, o livro Opa O X é pra aparecer as opções Ah, o B corre Ó Se você se... Olha lá Se ele vai andar Que nem um maluco Se você segurar o B Ele corre Assim, eu acho que ele vai devagar Pra não fazer barulho Pra não acordar os pequenos Aí Dá pra correr Boa O abre a porta Não abre Abre Olha lá Chegamos aqui na casa A gente só vai abrindo Ele vai batendo na cabezinha Pergação da cabeça Perdão Quem é você? O seu menor de jovem É um novo vizinho Você sabe que teve uma filha da mesma idade? É a May, né? Sim Olha lá É pra ir lá no andar superior Pra conhecer a menina Olha lá Meus pokémons estão cheios de energia Tenho todos os itens Aperto lá Aí ela olhou assim Hã? Quem é você? Aperto lá de novo Ah tá Aperto lá O Lorde Zor Que acaba de se mudar Eu me chamo Aura Ué? Botaram o nome dele dentro de Aura aqui? Eu, hein? Meu sonho de me tornar amiga De milhares de pokémons De todo mundo É o sonho dela Professor Burke Falou comigo sobre você Podemos ser amigos? Que sacanagem Acabei Você acabei de te conhecer Nossa, eu tinha esquecido Ela esqueceu de algo Ela disse que vai ajudar o pai a procurar piquemons selvagens Ela é filha do professor Burke Então Desce e vai atrás Olha que emoção Desce aqui Isso Um buraco O dedo seu passou reto ali, mulher Segura o B e corre Ó Foi do Pinote Vai lá Lá pra cima Lá pra cima, filho Isso Parou na praca O controle aqui Não persegue Vamos Os joguinhos Mobile Só pra ter uma ideia Olha lá Alguém tá gritando lá Você foi pra floresta Tem alguém na floresta O que faz? O que fazemos? Alguém tem que ajudar Você que vai ajudar Vai lá Com B Com A Com A Olha lá Aperta o A pra passar as fotos Olha só que papelão O professor tá sendo Perseguido por uma Poké Hiena Que loucura, mano Que loucura Ela mandou você pegar uma Poké Bola da bolsa Ficou? Pega, filho Aperta o A Isso O A que faz as coisas, filho Ó Tem três Pokémons Você pode escolher O Trico O Mudkip Que é o azulzinho E o Trico é o verde E Ou O vermelhinho Que é o Tonshik Se eu não me engano Ah, eu falo isso O Mudkip Eu acho que o Trico É mais fácil No começo do jogo Vamos de Mudkip Aperta aqui Essa Poké Bola Ele pega Mudkip É um Pokémon do tipo água Quer? Quer Aperta o A Aperta o A de novo Você vai usar então Um Mudkip Ai, 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 ai Eu tô jogando Ó, a Pokéena Tá com os gráficos Reestilizados Bem bacana E ele lança Um Mudkip Vamos ver como é que luta Tem que apertar aqui Eu acho É no Fight Isso, ai Ele tem 3 ataques Investido Grunhido É o Jato d'água Você aperta Esse aqui Pode ser Esse é o Jato d'água? Isso Os ataques Estão da corzinha Do tipo deles Água azul Ataque azul Ó Tirou quase metade da vida Da Pokéena Porque andou A lapada nele De novo Foi perto do processo Isso Água Água Você pode usar o que você quiser A Pokéena Até quase morrer Hum A dona é uma lapada Você pode usar Investido Ou Grunhido Grunhido O que você vai fazer Usou Grunhido Isso não causa dano Diminui o ataque Do Pokéena Você vai causar Menos dano Você tem que Dá um que dá dano A Pokéena Investido Ou Jato d'água É esse aqui Investido Vai lá Rotou? Não Desmaiou? Não Mudikip ganhou É o vencedor Pai Eu quero capturar osso Eu sei Olha lá Eu acho que o potesor Vai dar esse Pokémon Pra você Ele estava na grama Estudando Pokémon Foi atacado Muito obrigado Ele Nossa Você não é o ladisove Eu reconheci você Você era um garoto Se tornou homem Vamos pro meu laboratório Acho que vai dar Pokémon Vai dar uma Da ventila Dá ventila pra ele Ele é o melhor do mundo Porque não Porque a agenda Da ventila Vamos ver Vai apertar Meu chumano Não vai apertar Ele está conversando Você não sabe ler Nem eu vou ler isso aí Ganhou o Mudkip, é, ganhou o Mudkip Não, pai Não, 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 não Desculpa, eu falei errado Vou apertar o B pra voltar Não vai ter apelido, não Mudkip? Pai, eu quero capturar outro Dunkey Outro Pokémon Eu sei Como é que sai desse trânsito? Meu Deus do céu Vai assim mesmo Vai só o Mudkip Não vai dar apelido pra Pokémon Isso aí não, não convém A minha filha Aura Tá lá na Rota 103 Estudando Pokémon, menina já saiu no Pinote A gente nem viu ela Por que não vai lá fazer uma visita? Sim, nossa missão é ir pra Rota 103 Sim Não tá bom Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Ele tá falando que se os Pokémons cansam Tem que botar eles pra descansar Não sai do que o Pokémons cansam Não, eu acho que é só salvar Deixa eu ver se dá pra salvar Vamos deixar só pra não ter que passar por isso de novo Pronto, pegamos um Pokémons Volta Volta A Wester aqui no mapa Que a Wester 73 Acho que é mais ou menos Troca Eu entrei no mapa pro vamos ver olhar O que é mais ou menos A Wester 73 A gente não consegue A gente não pode ver porque a gente não explorou Vamos explorar O que é que eu vou explorar? Vai lá pra cima O que é que é isso? segura o B para ir mais rápido agora eu vou ir para o mapa você vai encontrar um pokémon para capturar já achou os gráficos ficaram muito bons achei que ficou muito bom é um pokémon inseto é um tiro de estilinho ele está tirando a sua velocidade vai atacando ele até capturar você vai capturar um Marple? não desmarou o pokémon com dois gols não deu filho me desculpe era para jogar pokebola agora mas está bom pelo menos seu pokémon passou de nível aqui chegar no nível maior acho que no 16 ele evolui eu aplode lá segura o B para ir mais rápido vai para o outro vai para o outro vai para o outro vai para o outro sobe aí fala com esse rapaz acho que ele é um treinador o pokémon agora é? ah ele saiu lá voário você tem que ir para cima dele e apertar o outro ai se os pokémon estão cansados eu vou levar eles para o centro do pokémon tem um na vila tem um na vila ou daio esse ai não vai treinar tudo encontrou um pokémon agora é um pokémon agora é um pokémon agora é um worm é um worm quer de novo? tem muitos worm aperta o faz aperta o worm vai dar um olho vestido vai dar uma lapada nele só ai ele está com a vida amarela geralmente é bom ficar com a vermelha só que nem o vermelho nem estão matando eles aperta no saco camo e volta o outro aperta o boto aperta o boto aperta o boto aperta o boto pq 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 é só usar d'água eu não lembro desse jogo se tinha que fazer alguma coisa na vila mas vamos, vamos que é tarde nossa outra pocaína uma pocaína uma pocaína eu queria pegar uma pocaína eu vou causar ela qual que é o jogo? investiga o jogo, qualquer um pocaína é tipo sombrio, né? pocaína? não sei se é sombrio você não é normal pai pocaína é envolui para maiana? não lembro, filho confesso que eu não lembro maiana é um pocaína tipo sombrio maiana é sombrio do que eu vi no desenho entendi é desmaiar uma pocaína cadê a evolução? tem que encontrar na cidade segura segura o bêla ó tá fila? tem que desviar dessa aria essa aria ela não é isso ela não é para o senhor já chegava na cidade ué? quem que é essa mulher? agora você tava na loja pokémon e você? um simples treinador com certeza o cara vai mostrar a loja pokémon para você agora você vai ganhar um um uma pokebola essa é a loja vamos começar pelo básico a loja tem telhado azul vende tudo lá inclusive pokebolas vários tipos de pokebolas olha lá você ganhou poções lembra das poções? lembro, lembro a gente usa no pokémon eu não é? eu lembro é aquela poção citrus né? não estou confundindo com a fruta citrus estou loucura assim a vermelha é o centro pokémon telhado vermelho é o centro pokémon telhado azul é o loja olha lá agora a menina levou a gente para a loja dela não ela saiu fora que bom quem faz entra aqui no centro pokémon quer dizer o que? olha lá você pode deixar os pokémons ali para descansar se você apertar jogou as pokebolas lá depois a pokebola caso só tem uma pronto o pokémon está curado recupera toda a vida dele vamos salvar mais um pouco beleza já está bom? eu quero capturar mais pokebolas para capturar a gente precisa pegar as pokebolas vamos lá vê se a gente ganhar alguma na loja você vai ter que temos uma desembolsão de dinheiro o cara no caminho ele vai para lá ela tinha uma fila entendeu? tem uma menina aqui vamos conversar com o vendedor vem vindo a loja Gostaria de comprar algo Só vende poção? Não, não quero poção, quero pokebola Oh tia, me dá umas pokebolas Olha lá, não posso comprar pokebola O vendedor diz que estão esgotadas Marvado Compraram tudo, filho Nós temos um problema Se ferir algum pokémon Se perde ponto de vida E desmaia Para evitar que isso aconteça Restore com uma poção A gente já tem poção A gente precisa resolver esse problema Tem pokebola Uma não Dá uma pokebola aí, filho Olha lá, ele está falando das poções Ai, apertei de duas vezes no meu boleto Ela está falando de salvar o jogo O menino, dá um pokémon para mim Porque não está na casa dos outros Estão ensinando a ordem dos pokémons Está tranquilo para favorá Mas tem que ir para o outro lado, né? Oh mano, uma pokebola para mim Vestígios de um pokémon raro Está pegando a chão Não deixa a gente passar Da hora Só mais para frente que ele vai liberar esse caminho Vamos aqui Perto da rota 103 Para tentar encontrar a May Para ver se ela liberou as pokebola para a gente Esse rapaz aqui Será que dá para brigar com ele? Uma poke luta? Roda, farinha uma poke luta logo Está falando que se mover devagarzinho É, dá para Dá para ir assim Devagarinho A gente cai correndo, mamãe Está com pressa Acha a mamãe aqui Ô mãe, dá uma pokebola aí, filho Ah lá, ela está olhando um poço de água ali No lago Na rota 103 Podemos encontrar pokémons como Ai, olá, Lordzog Que legal, meu pai, te deu um pokémon Estamos aqui Poderíamos fazer um combate É hora do duelo Olha, ela vai sentar para o Arminões Qual pokémon que ela tem? É muito legal essa animação Que da hora, velho Ah, ela sempre manda um pokémon Que countera a gente E Twinkle Que gol de planta mais forte contra o Moon Keep Ah, você não pode usar golpe de água nele Que aí tem pouco efeito Esse jogo fez diferença, filho Você vai ter que usar um investido É, é isso aqui É, o Twinkle deu um tapa no seu Ô louco Aí não Olha, investiu Ó, o seu dano machucou mais Aperta de novo De novo, investiu Olha, a câmera se dirigiu Nossa, os dois que eu tomou Tá bem mais elaborado Olha, mais uma a gente consegue ganhar Vai, vai De novo, investiu Nossa, metendo esse papo Vai, vai Um golpe crítico Ganhamos O Chico desmaiou e não pode mais batalhar Ah, o vencedor é a minha filha Elibi Caio, chega a bola Eu quero mais Caio, eu quero um pokébola Vamos ver se ela dá um pokébola pra nós Nós ganhamos dela Treinadora mãe perdeu Genial Ganhou Ela deu um dinheiro Deu dinheiro pra gente Eu quero dinheiro não Eu quero pokébola Ela disse que gostou de lutar com a gente Vou achar um treinador assim Que forte Nossa, eu vou continuar, pai Olha lá Sua equipe recuperou a energia No tempo que meu pai gosta de você Tal Ela disse que a gente fez pokémons com amizade Com facilidade pra com pokémons E agora ela mandou seguir ela Vai, eu vou botar pra trás, tudinho A gente pula Já poupa um caminhão Vila ou Dale Pra achar a mulher agora Vamos ver se ela tá aqui na noite Ela tá na noite? Não Ela vai fazer eu voltar pra vila? Ela tá de sacanagem comigo Senta o pokémon, né? Não, tá aqui também Tem um vovô ali Ah, ela tá aqui Vem depressa Temos que voltar Vai voltar pra casa mesmo Que miserável Vamos ver Enquanto esses pokémons vão bater tudo Nesse Pra voltar é mais rápido Que dá pra pular, ó Acho que deve ser pra ir na casa dela Ou ir no centro de pokémon, né? Vamos ver se ela tá no quarto dela Cadê? Tá lá, velho Não cabe Mas como que ela acabou de entrar? Como que ela deu pra ficar? Tá no laboratório do professor Burt Vem aqui Agora vamos ganhar As Pokédex Você venceu a Aura Em combate, muito bem Agora fica me ajudando com a pesquisa Papapá, papapá Patati, patatá, poraná Ganhamos a Pokédex Nossa, amor Eu vou morrer Na vida Joga a Pokédex Da minha mão Vem cá Velho, esse jogo Ele é muito conversado Ganhamos a Pokédex Ganhamos a Pokédex Ganhamos a Pokédex Pegar o pau Pegar o pau Pegar o pau Pegar o pau Isso tudo? Jesus Pokémon Tenho que pegar Isso eu sei Vamos ver como está a bolsa Ah, esse aqui é a bolsa De Pokémon Sai O jogo é lento Para acessar algumas opções A Pokédex A gente capturou um E viu quatro Ó A gente viu O Tricol O Mudkip Que é o nosso A Pokéena E o Rampo Beleza Essa é a Pokédex E a Pokébola Onde é que está o saco? As Insignas Já está cheio da grana Vamos salvar alguém Para ter que passar para as torturas de novo Se tiver Correr atrás de Pokébola Eu desisto É que não mostra os itens É, eu acho que é Dá para melhorar a velocidade de texto Cadê a Pokébola? Vamos deixar na rápida Cadê a Pokébola? Eu só quero a Pokébola A Pokébola Deve estar em algum lugar Da nossa bolsa Vamos tentar capturar Um Pokémon Para ver Eu quero pegar Um Pokéena Eu também O Rampo Também não seria nada De começo Pai, vamos devagar Para ela não ver a gente E nós estamos correndo Faz sentido Olha lá A hora que a gente ia sair A mãe chamou Você já foi visitar O professor Birch? Papi, papi, papi Papi, papi Papi, papi O que é isso? Conversa vai Conversa vem Vamos mãe Me libera aí Deixa eu capturar O bendito Porque é bom Você vai fazer Eu voltar para trás Ah, ela foi embora Tchau Pardal Vamos lá capturar Ah, outra pessoa chamou Esse jogo não deixa A gente jogar Pô, Mery Toma, isso é do meu pai Esqueceu de dar para você Um Dex Neve Dex Esse é um Pokémon Multineve Velho, que loucura Ah, vou cair Não vou morrer Ela falou Esquece de usar As Pokébolas Que eu te dei Já come Você não deixa Minha filha Aí, caímos no mato É só mesmo Uma Pokébola É um Zig Zagum Eu gosto desse Pokémon Eu também gosto Eu quero capturar ele Já, já No desenho Já Certo, fight Então, aguardar para a gente Não matar ele Jato d'água Certo Ó Vamos ver se a gente ganha Nossa, quase matou o bichinho Meu Deus Ele é tão ruim Ele não se Deu uma nerfada Vou matar Não, não Não vai matar ele Aperta aqui no saco Agora a gente captura Pokébolas Vai lá A gente tem 10 10 dá bom Se a gente quer dar só 6 Aperta aí Vamos jogar Bendito Aperta aqui no azul Isso Pokébola Vai A animação muito bonita Bem trabalhada Vamos ver se pega Ela vai tromeir 3 vezes Se ele não escapar Pegou Capturamos Zigzagu Vem pra Tá bom Agora a gente tem Zigzagu Pai Mas Diz Por que Mamãe Foi tão mal Quero mamar e hiena Agora Porque hiena Mamãe Agora a gente tem Obrigado.